Calma. Eu quero que você fique absolutamente calmo. E confie em mim. Meu nome é Agente G. Eu faço parte de uma agência do governo que você não conhece e nunca ouviu falar. Estou entrando em contato com você que está vendo esse vídeo neste exato momento, porque eu preciso finalizar minha missão. Eu sei que você ainda tem muitas perguntas, mas fica tranquilo que eu já vou respondê-las. Meu trabalho dentro da agência é localizar informações esquecidas por todos os seres vivos de nosso planeta. Sejam informações perdidas no tempo, informações obscuras demais a ponto de ninguém sequer saber que elas existiam. E especialmente informações onde vocês, seres humanos normais no nosso planeta, não poderiam saber em hipótese alguma. Todos os anos a nossa agência faz um processo de seleção entre todos os seres vivos deste planeta. Onde algumas pessoas são escolhidas para que a gente possa compartilhar alguns desses segredos mais obscuros da humanidade. Para fins de estudos das emoções desses seres. E você que está vendo este vídeo neste exato momento, foi um dos selecionados. Então, meus parabéns. Para as pesquisas deste ano, eu decidi optar por algo que todos os escolhidos deste teste possuíssem um valor nostálgico grande o suficiente a ponto de despertar diversas emoções que necessitamos para a realização desses testes. E é exatamente por isso que o tema selecionado dessa vez foi a franquia Chaves. Também conhecida como Chavo de Alhocho. Uma série de TV criada por Roberto Gomes Bolanhos. Criada em meados dos anos 70 e que até hoje consegue cativar o coração aí de praticamente todas as pessoas que conhecem essa obra de arte. Porém, não pensem que são somente maravilhas dentro destes mais de 40 anos de história. Eu já peço para que vocês se preparem e controlem as suas emoções. Porque hoje estaremos investigando todo o iceberg de informações do Chaves. Antes de partiremos para o teste, eu recebi algumas informações aqui dos meus superiores solicitando para que todas as pessoas que estão vendo este vídeo neste exato momento deixem um like aí no vídeo e também se inscrevam aqui no canal para fortalecerem todo esse procedimento que a gente está fazendo aqui porque não é um processo fácil. Afinal de contas, até Viagem no Tempo a gente teve que fazer. Então, pode-se dizer que tivemos muito trabalho. Aliás, sobre a Viagem no Tempo, esquece essa parte. Foi só brincadeira. Dito isso, se segurem, meus queridos e minhas queridas, enquanto vamos cada vez mais fundo neste misterioso iceberg. Então, se você ainda esteja meio perdido, deixa eu lhe explicar do que se tratam esses vídeos de iceberg. Como provavelmente todos vocês devem saber, um iceberg se trata de um bloco gigante de gelo que flutua sobre os oceanos. E basicamente, o que nós vemos na superfície de um iceberg não representa praticamente nada de seu tamanho real, pois a maior parte desse grande bloco de gelo fica sob a água. Quanto mais você explora as camadas de um iceberg, mais obscuras as coisas ficam. E é basicamente o que vocês verão neste vídeo de hoje. O que vocês estão prestes a ver são diversas teorias, especulações e até mesmo fatos relacionados à franquia do Chaves que vão ficando cada vez mais profundas. Existem inúmeros icebergs sobre diversos assuntos, e esse que analisaremos hoje foi criado por um indivíduo chamado Pablo Reyes. Então, sem mais delongas, vamos começar a desbravar as profundezas desse iceberg. Chaves é um programa classista Algumas pessoas dizem que Chaves se trata de um programa classista, que caso você não saiba o que significa, se trata de um programa onde ocorre discriminação baseada na classe social. Esse assunto é levantado devido a alguns estereótipos mostrados na série que mostram claras diferenças nas classes sociais. Um exemplo comum se trata da Dona Florinda e do Kiko, pois eles são apresentados como uma classe mais alta do programa. Em contrapartida, o Seu Madruga e o Chaves são apresentados como uma classe mais baixa. Claramente dentro do programa ocorre essa discriminação de classes, pois a Dona Florinda, por se achar mais rica, acaba desprezando os moradores mais pobres da vila. Apesar de nada ter sido confirmado, é um debate interessante para ser levantado. Chaves Metaleiro Pois é, você não ouviu errado. Existe um argentino chamado Phil Claudius Gonzalez, que é basicamente um cover do Chaves Metaleiro, como vocês podem ver nessa foto. A semelhança entre o Roberto Gomes Bolanhos e o Phil assustam, porque basicamente parece que o Chaves fugiu da vila, começou a encher o cu de cerveja e virou metaleiro. O Phil é um cara comum que gosta de curtir festas com os amigos, tocar metal com a sua banda e tomar uma brejinha. E ele mesmo já deixou bem claro que não se ofende com esses apelidos. Caso você queira segui-lo no Instagram, fica aí na tela, para que todos vocês possam conhecê-lo. Chaves Fora do Ar Infelizmente, o coronavírus não foi a única desgraça que tivemos no ano de 2020. Uma notícia que pegou todos de surpresa foi o cancelamento do programa do Chaves nas emissoras de todo o mundo. Esse cancelamento ocorreu devido a uma disputa entre a rede de televisão mexicana Televisa, que tinha os direitos dos programas do Chaves, e a família de Roberto Gomes Bolanhos, que é a proprietária dos direitos de exploração comercial dos personagens. Pois é, você aí que cresceu acostumado a assistir Chaves no SBT, esse foi o motivo pelo qual o programa saiu do ar nessa emissora. Não foi sacanagem do Silvio Santos. Infelizmente, essa batalha ainda continua rolando no momento que você está vendo esse vídeo, e só o futuro pode nos dizer o que vai acontecer. Na minha opinião, essa é uma parada bem triste, porque quem mais perde com isso, somos nós, fãs do programa. Provavelmente, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do jogo de kart do Chaves, que foi lançado aqui no Brasil no ano de 2014. O nome desse jogo é El Chavo Kart, também conhecido aqui no Brasil como Chaves Kart, e é basicamente um jogo de corrida de karts que se passa dentro do universo do Chaves. Apesar de possuir uma jogabilidade bem simples, O jogo possui um valor nostálgico muito grande, pois aqui no Brasil, muitos dos dubladores originais dos personagens vieram fazer a dublagem deste jogo, pois eles sabiam da popularidade na série aqui no Brasil. Apesar do jogo ser baseado nos desenhos do Chaves, que eu pessoalmente não tenho tanta afeição assim, muitos elementos da série clássica estão dentro do game, e inclusive existem algumas fases que se passam dentro do Brasil, o que eu acho bem bacana. Confesso que eu cheguei a jogar um pouco deste game e gostei bastante. Porém, o que provavelmente nem todos vocês sabiam é que existe também um jogo do Chaves para Nintendo Wii chamado El Chavo, que foi lançado em 27 de abril de 2012, que é basicamente uma cópia do Mario Party, onde você joga inúmeros minigames junto com diversos amigos, utilizando personagens da franquia do Chaves. Bom, eu não posso falar muita coisa sobre este jogo, porque infelizmente eu não cheguei a jogá-lo ainda, porém eu posso dizer que ele é no mínimo interessante. Gordofobia O programa do Chaves já foi acusado de ser um programa gordofóbico por possuir diversas piadas relacionadas a pessoas gordas e obesas, especialmente relacionadas aos personagens do Inhonho e do seu barriga. O que provavelmente as pessoas que reclamavam desse fato não sabiam, é que o programa do Chaves tira sarro com literalmente tudo, mulheres gordos, pobres, ricos, mimados, e ao meu ver, esse argumento de gordofobia se trata de pessoas pegando somente os pontos que interessam a ela para fazer um argumento. Pois como já dito aqui, Chaves é um programa que tira sarro com absolutamente tudo. Bullying Ao longo do ano de 2020, alguns debates foram levantados a respeito do programa Chaves se tratar de um programa que promoviu bullying, E além disso, se tratar de um programa ofensivo pelas suas piadas e pela violência explícita. Provavelmente vocês já devem saber a minha opinião a respeito, mas eu acredito que isso seja somente uma mimiseira do caralho. Pois apesar das inúmeras piadas com brigas, tapas na cara, entre outras coisas, essa não era a mensagem principal que o programa queria te passar. E com esse argumento você pode simplesmente pegar qualquer programa, desenho ou filme que você quiser, e dizer que aquilo que você está apontando promove bullying. Ou seja, vamos lá pegar os desenhos antigos do Lonely Tunis, vamos pegar Tom e Jerry, vamos pegar o próprio Toy Story, vamos pegar os desenhos do Sonic, e vamos promovê-los a coisas que promovem o bullying. Gente, por favor, né? Pobreza romantizada Outro argumento bem comum de se ver por aí é de que Chaves é um programa que romantiza a pobreza. De acordo com essas pessoas, isso pode ser visto em personagens como o próprio Chaves e o Seu Madruga, que apesar de não conseguirem progredir na vida, eles se sentem confortáveis por estarem na miséria. Bom, eu acredito que as pessoas que trouxeram esse argumento em primeiro lugar provavelmente devem ter perdido os episódios onde o Chaves reclama de estar passando fome, onde o Seu Madruga está desesperado atrás de emprego, onde todas as pessoas na vila estão frustradas por estarem sem água na vila, ou até mesmo diversos episódios onde o Seu Madruga se mete em problemas por estar devendo diversos meses de aluguel para o Seu Barriga. Pois é, isso definitivamente não faz muito sentido. Chaves é responsável pela ignorância do país. Novamente, trazendo aquele argumento onde Chaves é uma série que causa má influência para as pessoas que o assistem. Pra vocês terem uma noção do nível da situação, algumas pessoas chegaram a culpar a ignorância de pessoas do país do México no próprio programa do Chaves, pois ele é um programa que ensina você a desrespeitar os seus professores, a brigar na rua, a se dar bem diante de situações, de formas mais fáceis, além também de que você não precisa pagar aluguel ou até mesmo trabalhar. Novamente, entra naquele ponto de que isso se trata de uma série de comédia que possui inúmeras piadas com absolutamente qualquer tipo de situação cotidiana, e nesses casos específicos de que pessoas não precisam trabalhar e não precisam pagar aluguel, isso é completamente incorreto. Até porque, se fosse o caso, o seu barriga não iria estar lá cobrando aluguel do seu Madruga em cada episódio. Peças de teatro do Chaves O programa do Chaves já ganhou algumas peças de teatro que rolaram em diversas partes do mundo, normalmente retratando assuntos como o Natal e o Cristianismo. Pessoalmente, a única peça de teatro que rolou aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento, é uma peça chamada Chaves, um tributo musical, que estreou no dia 23 de agosto de 2019, no Teatro Opus, em São Paulo. Sobre essas outras peças de teatro, o roteiro pode ser facilmente encontrado na internet para que você possa ter uma noção melhor do que as peças se tratam. Um fato curioso é que eles não podiam utilizar a personagem da Chiquinha devido a problemas de direitos autorais. O programa do Chaves é católico. O programa de Chespirito era assumidamente católico, e várias mensagens durante todo o programa são relacionadas à crença em Deus. Inclusive uma música que fala sobre a importância de se comunicar com Deus a todo momento, cantada pelo Chaves no último episódio do Festival da Boa Vizinhança. Além disso, existiam alguns boatos dizendo que o programa era financiado pela Igreja Católica, pois muitas pessoas achavam que essas mensagens católicas dadas ao longo da série eram meio fora de contexto comparado com o resto do tom do seriado. Mercadoria Pirata Assim como qualquer outra franquia renomada, obviamente não deixariam de existir produtos piratas, incluindo brinquedos, acessórios, entre outras coisas. Isso foi popularizado especialmente aqui no Brasil. O remake para celulares de Chaves Kart Existem alguns games da franquia do Chaves que foram lançados ao longo desses anos. Um desses games lançado em 2014 é Chaves Kart, que se trata de um jogo de corrida com os personagens da franquia. Só que no ano de 2020 foi lançado um remake deste game para surfar na onda do sucesso daquele jogo do Mario Kart de celulares, que se chama Mario Kart Tour. Apesar de ser um remake do Chaves Kart original, esse game é completamente diferente do outro. Tendo em vista que essa nova versão foi desenvolvida pela empresa Coconut Genshi e possui uma tela vertical igual o jogo no Mario, com o gameplay adaptado para a tela de toque e personagens com visual no estilo dos monex Funko Pops. Ou seja, é basicamente um Chaves Kart automatizado para celulares com os modelos de personagens inspirados nos Funko Pops. Pessoalmente, esse aqui eu nunca joguei, mas parece ser bem interessante. E ele foi disponibilizado na App Store e na Google Play gratuitamente. A ausência da Chiquinha nos desenhos do Chaves Quando o desenho do Chaves foi anunciado lá no ano de 2006, muitas pessoas se perguntaram por que a Chiquinha não estava no desenho. E isso ocorreu por uma situação que ficou bastante conhecida entre os fãs da franquia. Resumidamente, a atriz Maria Antonieta de las Nieves adquiriu os direitos de sua personagem e devido a inúmeras tretas, eles não conseguiram chegar num acordo para adicionar a Chiquinha num desenho. É exatamente por isso que ela é substituída pela Pops em inúmeros remakes de episódios clássicos do Chaves. O que, na minha opinião, fez muita falta, porque a Chiquinha é um personagem que, sinceramente, faz parte de toda a franquia e a sua ausência realmente causa um buraco muito grande na série. Assim como quando o Seu Madruga e o próprio Kiko também se ausentaram da série do Chaves. Porém, o que provavelmente você aí não sabia é que no episódio piloto do desenho do Chaves, a Chiquinha está presente. Então, se você queria saber como seria se a Chiquinha estivesse presente nos desenhos, tá aí a sua oportunidade. Episódios Reutilizados Devido a problemas financeiros na série do Chaves, inúmeras cenas e episódios acabaram sendo reutilizados ou até mesmo regravados, utilizando a mesma estrutura, os mesmos objetos e o mesmo roteiro. É exatamente por essa razão que você vê inúmeras versões de um episódio específico ou até mesmo objetos sendo reutilizados em inúmeros episódios. Vamos dizer que as coisas não iam tão bem financeiramente naquela época. Ao meu ver, isso só serve para mostrar que você não precisa ter uma estrutura absurda e rios de dinheiro para fazer uma parada de qualidade. Roli 34 e NSFW do Chaves Pois é, infelizmente isso aqui é verídico, porque afinal de contas, quando se trata de Roli 34, absolutamente nada na internet e na humanidade se salva. Nem mesmo o Chaves. Existem inúmeros quadrinhos pornográficos aí retratando os personagens do Chaves fazendo coisas minimamente questionáveis, porque quando você para para se lembrar que se tratam de crianças na porra do bagulho, a parada fica um pouco mais perturbadora. Acusações de plágio A série já foi acusada de plagiar inúmeras obras de diversos lugares. Naquele episódio bem triste onde o Chaves vai embora da vila porque é acusado de roubar as coisas dos moradores, a música original havia sido tirada diretamente do filme do Peter Pan. Além disso, inúmeras canções que tocavam na série eram tiradas de filmes antigos da Disney. Porém, hoje em dia, isso foi removido de todas as reprises que você vê por aí. Porque afinal de contas, vocês sabem que não dá para mexer com aquele rato dos shorts vermelhos, né? Funkos Pops do Chaves Provavelmente uma das coisas que eu mais fiquei apaixonado foram esses dois Funko Pops que vocês estão vendo neste exato momento dos personagens Chaves e Chapolin. Afinal de contas, existem Funko Pops de absolutamente tudo hoje em dia. E é claro que nossos queridos personagens não poderiam ficar de fora. Infelizmente, esses Funko Pops são vendidos a preços absurdamente altos. Chegando a valores absurdos de R$300 e R$350 no mercado livre devido à raridade do produto. Meme do Especialista Enche Espírito Ok, eu confesso que eu não consegui encontrar muita coisa a respeito disso aqui porque se trata de um meme originado lá no México e pelo que eu entendi, um cara virou meme devido a uma camiseta que ele estava usando com a frase Especialista Enche Espírito onde ele apareceu em algum programa em homenagem ao professor Girafales que havia recém falecido e que depois um youtuber que acabou ficando conhecido e também que a galera comparou bastante com esse cara do vídeo do noticiário se tornou um meme também e acabou até mesmo reclamando dessa comparação enfim, é uma história bem confusa mas resumidamente, é um meme aleatório relacionado a Chaves Crossovers do Chaves Essa daqui, provavelmente todo fã de Chaves já deve ter visto em algum momento das suas vidas Che Espírito foi um gênio responsável pela criação de inúmeros personagens como Chaves, Chapolin, Doutor Chapatin, entre muitos outros e como não poderia deixar de rolar alguns personagens eventualmente apareciam nas séries de outros personagens como aquele famoso episódio onde o Chapolin invade a vila do Chaves ou até mesmo o Doutor Chapatin aparecendo naquela música onde os alunos cantam naquele episódio da escola e até mesmo o próprio Doutor Chapatin fazendo aparições lá no programa do Chapolin A música tema do Chaves é uma cópia de uma música do Beethoven Confesso pra vocês que a minha cabeça explodiu quando eu fiquei sabendo disso Por acaso vocês já ouviram uma música chamada Marcha Turca do famoso compositor Ludwig van Beethoven? Pois bem, eu recomendo que vocês ouçam porque se trata nada mais nada menos do que o próprio tema original do Chaves Provavelmente você deve estar aí falando mas não tem problema, porque afinal de contas as músicas do Beethoven são de domínio público ou seja, qualquer pessoa pode utilizar à vontade, certo? Pois bem, se fosse o caso realmente não teria nenhum problema Só que o problema é que a música tema do Chaves na verdade pertence a um compositor chamado Jim Jacks Perry e o nome da música em questão se chama The Elephant Never Forgets ou O Elefante Nunca Esquece O problema é que a música tema do Chaves é literalmente essa música que eu acabei de citar não tem remix, não tem cortes, é exatamente a mesma música Devido a isso, eles infelizmente tiveram que parar de utilizar essa versão da música que inclusive chegou a passar algumas vezes aqui no Brasil há muitos anos atrás, antes daquela abertura lá com o fundo azul que todos vocês conhecem mas no final das contas eles tiveram que alterar devido a esses problemas de direitos autorais Pois é, as coisas naquela época eram bem diferentes Rap do Chaves contra Kiko Existe um vídeo que foi postado aqui no YouTube no dia 6 de fevereiro de 2016 pelo canal Nitro Zap chamado Chavo vs Kiko La Batalha Definitiva E se trata basicamente de uma batalha de rap entre os dois personagens da franquia O mais interessante desse vídeo é que não é somente uma briga entre os personagens da série mas também entre os próprios atores E inclusive são ditas inúmeras controversas que rolaram ao longo dos anos de gravação entre o ator do Chaves e o ator do Kiko como o fato de que o Kiko namorava a atriz da dona Florinda na época antes do Chaves casar com ela entre inúmeras outras tretas E só pra que vocês fiquem cientes essa não é a única batalha de rap entre esses dois personagens que temos na internet Temos também uma outra batalha de rap entre esses mesmos dois personagens lançados aí pelo canal brasileiro Anos Incríveis há quatro anos atrás que está com quase 10 milhões de visualizações e também uma outra batalha aí postada pelo canal Galo Frito há um ano atrás que atualmente está aí com 2 milhões de visualizações Os bebês do Chaves Existia um episódio do desenho do Chaves chamado A Fábrica de Brinquedos onde todas as crianças da vila acidentalmente entram dentro de uma máquina e todos eles são transformados em bebês assim como Baby Groot, Baby Oda e o Baby Vision e inúmeros outros personagens em sua forma de bebê isso imediatamente virou uma febre entre os fãs da franquia fazendo até mesmo com que mercadorias das versões bebês dos personagens do Chaves fossem publicadas como por exemplo um app de celular especificamente desses bebês até hoje eu não entendo porque isso é uma febre tão grande entre as pessoas mas enfim né é a sociedade que vivemos hoje em dia Existiam também 3 jogos educativos relacionados a Chaves que são bem interessantes o primeiro deles é um jogo educativo com a finalidade de você aprender inglês com o Chaves esse game utiliza toda a estética do desenho do Chaves para compor todos os seus elementos e a sua identidade o segundo jogo educativo tem a finalidade de ensinar matemática para as crianças por outro lado este game utiliza a estética dos Funko Pops do Chaves também utilizado lá naquele remake do Chaves Kart que eu já citei nessa lista também pelo pouco que eu sei deste game aparentemente ele é extremamente limitado e o último e mais bizarro dele se chama Aprenda a Programar com Chaves que são honestamente duas coisas que pra mim não fazem o menor sentido quando eu paro pra pensar mas enfim eu acredito que no final das contas a intenção tenha sido boa por incrível que pareça a nossa querida dublagem brasileira não foi a única que eles fizeram pro programa do Chaves os programas do Chespirito já foram dublados em diversas partes do mundo e um exemplo bem peculiar é da dublagem italiana que eu acredito que seja uma das mais fáceis de serem encontradas na internet porém as outras dublagens são consideradas como dublagem perdidas tendo em vista que a única coisa que você consegue encontrar pela internet são pequenos trechos delas pois é quem diria que o nosso país sairia no lucro nesse quesito né estátuas do Chaves na Argentina existem várias estátuas do Chaves na Argentina como por exemplo as lindas estátuas do Chaves e do Chapolin que você está vendo agora e também essa estátua dos integrantes da vila porém de longe a estátua mais conhecida de todas é a estátua do Jaiminho que pode ser encontrada na cidade de Tangamandápio pois é, essa cidade realmente existe cuidado pra evitar a fadiga hein a voz da Pops essa definitivamente é bem bizarra a pedido do próprio Chespirito a atriz que faz a Pops que no caso é a Florinda Mesa trocou a forma com que ela falava o motivo disso você se pergunta? aparentemente um pai fez uma reclamação aí pro próprio Roberto Gomes Bolanius dizendo que a sua filha era zoada na escola porque ela tinha um tom de voz muito parecido com o da Pops nessa época então ele pediu que eles mudassem para que não lembrasse mais a voz da sua filha isso sim é um pai dedicado a proteger a sua cria, não é mesmo? Kiko marcou presença numa Copa Mundial antes de ser ator o intérprete do Kiko que no caso é o Carlos Villagran já foi fotógrafo inclusive chegou a cobrir a Copa Mundial de 1970 na qual o próprio Pelé estava presente jogando pois é, não contavam com a astúcia dele né crossover de Chaves, Chapolin e Bob Esponja acredite se quiser sim isso é real uma empresa chamada Pau Pau e não, não deixe o seu espírito de quinta série falar mais alto por favor conseguiu a licença dos personagens de Chaves e Chapolin só que na época eles também tinham a licença do próprio Bob Esponja então na divulgação dos seus produtos eles colocavam todo mundo junto e misturado como essa imagem do Patrick que vocês estão vendo agora usando a roupa do Kiko, por exemplo bem inesperado, diga-se de passagem Chaves foi exibido no The British Museum em 2012, uma figura de cerâmica do Chaves foi exibido no The British Museum inclusive você consegue não somente puxar todos os dados da obra como também todas as informações desse museu pela internet eu honestamente não sei se isso ainda está lá hoje em dia mas de qualquer maneira isso marcou presença lá no ano de 2012 Death Chaves eu sei, chegamos num outro nível com esse daqui né basicamente isso se trata de uma série de vídeos no YouTube com aberturas do Death Note só que a única diferença é que isso se trata de um crossover de Chaves e Chapolin com esse anime onde o Chaves é o Light a Chiquinha é a Missa e o Chapolin é o Shinigami sem mais comentários, senhoras e senhores Restaurantes do Chaves Existem restaurantes do Chaves especialmente no Brasil e a grande maioria inclusive utiliza o desenho animado do Chaves como identidade eu tenho quase certeza que eu já me deparei com algum deles aqui em São Paulo e aí, vai rolar processinho ou não vai? quadrinhos antigos do Chaves existiam quadrinhos do Chaves e do Chapolin e assim como esperado eles são super antigos os traços são bem bizarros pra ser sincero com vocês especialmente o do Kiko todo estourado na calçada como vocês podem ver aí além disso também tem alguns episódios do Chaves onde aparecem alguns quadrinhos do Chapolin não somente quebrando a quarta parede como explodindo ela por completo meu irmão Chiquinha em Stranger Things eu confesso que esse aqui é um dos meus tópicos favoritos de todo esse iceberg pra divulgar a segunda temporada da famosa série Stranger Things a Netflix fez algo bem inusitado convidaram a atriz da Chiquinha que no caso é a Maria Antonieta de las Neves pra atuar em um curto interpretando a própria Chiquinha é um curto extremamente bizarro e pesado onde os cientistas fazem diversos experimentos dolorosos nela e ela inclusive confunde o líder do projeto com o pai dela isso explodiu muito a minha cabeça na primeira vez que eu assisti essa parada e até hoje eu considero isso como uma das melhores promoções de séries já feitas Nome do Chaves o nome do Chaves sempre foi um mistério na série ninguém nunca soube qual era o nome completo do protagonista porém, muitos anos depois finalmente, no livro O Diário do Chaves escrito pelo próprio Bolanius seu nome finalmente foi revelado e pasmem, seu nome completo é Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi pois é, eu acho que Roberto Gomes Bolanius seria muito mais interessante e mais fácil também A origem do barulho do Professor Girafales o ator Rubem Aguirre o intérprete do próprio Professor Girafales tirou a ideia de fazer o seu famoso som tá, 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 tá de um professor da sua infância que fazia exatamente o mesmo som quando ficava irritado é um clássico caso do quanto a vida de alguns atores serve somente pra enriquecer ainda mais a interpretação deles Kiko e Messi o jogador de futebol Messi admira muito Carlos Villagran e o próprio Kiko e inclusive numa festa fantasia ele chegou a fazer um cosplay de Kiko lá com certeza sua infância também foi marcada pelos personagens da vila Condor Chavo Condorito é uma tira em quadrinhos criado pelo cartunista chileno René Rios Bottiger conhecido também como Pepo publicado pela primeira vez em agosto de 1949 e inclusive esse quadrinho possui cenas absurdas como por exemplo essa aí que vocês estão vendo agora do seu Madruga julgando literalmente chocolate fervente no Chaves maravilhoso pra dizer o mínimo, né Chaves Revenge essa se trata de uma creepypasta de um episódio perdido do Chaves onde um guri aleatoriamente encontra algo como um episódio perdido da série e bem, vocês já sabem o que acontece daqui pra frente clichê atrás de clichê com mais clichês inclusos inclusive quando eu era mais novo eu me lembro de ter lido uma creepypasta do Chaves também onde no final seu barriga era atingido por uma pedra depois de uma tragédia acontecer na vila aonde temos inclusive a morte do seu Madruga e a prisão da Nona Florinda e logo após o rolha de poço tomar uma pedrada no meio da cabeça pode se ouvir um grito do seu Madruga dizendo é um aerolito! eu honestamente nunca mais encontrei essa porcaria então se alguém souber por favor me falem aí nos comentários que eu quero muito encontrar isso aqui pra reler enquanto eu tô no banheiro Street Chaves se você acompanhou o crescimento da internet com certeza você já ouviu falar desse clássico game se trata de uma paródia do Street Fighter 2 onde todos os personagens são substituídos por personagens do Chaves e assim como cenários, músicas e diálogos também eu joguei muito esse game na época eu posso dizer que ele era bem funcional, engraçado e bem divertido definitivamente vale a pena assim como outros jogos clássicos feitos por fãs aqui do Brasil como por exemplo Super Magro World Madruga Craft, Madruga Goes Home entre outros clássicos aí que provavelmente vocês devem estar se perguntando como eu conheço pois bem, faz parte né A ausência da Chiquinha durante um tempo na série a Chiquinha ficou ausente dos episódios a explicação lá dentro da série era que ela tinha ido pra casa de suas tias ricas lá em presente prudente entendedores entenderam essa referência ou pra casa da sua bisavó ou alguma coisa desse tipo mas na verdade o motivo do afastamento dela foi porque a atriz ficou grávida o que a impossibilitava de participar de alguns episódios só que isso não passou despercebido porque em alguns episódios que ela aparece o pessoal já conseguiu notar aí uma leve saliência em sua barriga o que já indicava sua gravidez após ela ter o filho ela voltou a participar da série normalmente numa cena bem emocionante os pais do Chaves durante muito tempo a identidade dos pais do Chaves era um mistério ninguém fazia ideia se eles haviam falecido abandonado o Chaves ou até mesmo viajado pra fugir do governo após experiências com dinossauros mas o destino deles finalmente foi revelado no mesmo livro citado anteriormente que no caso é o diário do Chaves o menino fazia parte de uma família rica porém o pai dele infelizmente faleceu o que fez com que a família fosse a falência e o Chaves fosse levado pra um orfanato realmente um destino bem triste pro personagem o interior do barril todo mundo sempre se perguntou o que tinha lá dentro do barril do Chaves até porque ele passava tanto tempo lá que o pessoal não podia acreditar que ele morava lá dentro algumas pessoas até especulavam que lá tinha uma escada que levava pra uma mansão subterrânea e que era exatamente por isso que o Chaves sempre estava por lá mas na verdade o que existe lá dentro foi mostrado no episódio que faz crossover com o Chapolin colorado numa cena onde o Chapolin coloca um sanduíche de presunto lá dentro mostrando que o que existe lá na verdade é... absolutamente nada Turma da Vila Provavelmente você já viu essa capa em algum lugar da internet, não é? Pois bem, eu vou falar a respeito disso da forma mais segura possível Turma da Vila é um quadrinho do Chaves, digamos... pra adultos Esse quadrinho foi feito pela Seiren uma empresa que eu não conheço e nunca nem sequer ouvi falar na minha vida Enfim, fica a recomendação pra que vocês não vão atrás disso e pra quem decidir ir, boa sorte Vila do Chaves em Overwatch No evento da BlizzCon de 2019 alguns brasileiros fizeram um mapa do Rio de Janeiro do jogo só que com uma pequena grande surpresa a Vila do Chaves estava presente dentro do mapa Pois é, o mapa é lindo e extremamente fiel ao da série como vocês podem ver aí nas imagens Definitivamente uma carta de amor dos brasileiros ao legado no nosso querido Chespirito Quem descobriu essa parada foi o designer Victor Berriel Meus parabéns pela descoberta e também meus parabéns aí pelo trampo sensacional pra todos os envolvidos nisso aí Kiko conheceu Jim Morrison antes de um show Na época em que Carlos Villagran era um fotógrafo, como eu citei mais cedo ele frequentou alguns eventos bem populares e durante um show, ele foi responsável por fotografar e conhecer o épico músico Jim Morrison Que crossover inesperado, não é mesmo? É o banner 364 Esse era o nome de um canal que fazia críticas ruins a diversos programas e um deles foi o próprio Chaves Nessa crítica com argumentos falhos e extremamente ruins ele argumenta sobre como o programa fazia mal aos mexicanos Ele foi muito hateado e diga-se de passagem com razão Nessas horas eu reprovo ainda mais a decisão idiota do YouTube de retirar os dislikes públicos dos vídeos Kiko inteligente Inhonho Magro Popsy Girl E Chaves Riquinho No episódio 16 da terceira temporada do desenho do Chaves as crianças se perdem e acabam indo parar dentro de um programa de televisão Nesse reality show chamado de O Desafio do Momento as crianças enfrentam versões alternativas delas mesmas Ou seja, elas enfrentam um Kiko inteligente um Inhonho Magro uma Popsy Girl e um Chaves Rico Pois é, bem peculiar porém não deixa de ser hilário Infidelidade Pra quem não sabe a intérprete da Dona Florinda que no caso é a Florinda Mesa era casada com Roberto Gomes Bolanios que era o Chaves na série Ela já contou que enquanto eles estavam se envolvendo romanticamente Roberto ainda era casado e traiu a sua primeira esposa com a Dona Florinda Que falta de sacanagem, não é mesmo? Chaves e Dark Chaves tem algumas bizarras semelhanças com a série Dark da Netflix Essa série lida com questões de viagem no tempo e versões alternativas dos personagens E as pessoas falam que isso se assemelha bastante com o fato de que na série do Chaves também temos versões mais velhas e alternativas dos mesmos personagens Por exemplo, a Dona Florinda seria a versão mais velha da Popsy A bisavó da Chiquinha seria ela mesma só que mais velha Entre outras brisas, digo, digo, semelhanças desse tipo Inclusive, um canal que eu sou muito fã que é o Chaves Estranho já fez um trailer mesclando as duas séries e ficou sensacional Eu recomendo muito que vocês assistam Kiko e Kiko Algumas pessoas não entendem porque existem duas maneiras de se escrever o nome do Kiko com K ou com Q Pois bem, a explicação é bem simples Kiko com Q é propriedade do Chespirito que, por razões legais, Carlos Villagran não podia utilizar depois que saiu do programa Por esse motivo, Carlos foi correndo no cartório e registrou o personagem com K ao invés do Q Além disso, ele também mudou as cores de sua roupa quando fez o próprio programa do Kiko pra se passar como um personagem diferente só que ao mesmo tempo como o mesmo personagem Isso é algo que, inclusive, acontece com frequência até hoje Uma prática bem comum quando se trata dos direitos autorais de personagens Polêmica com Enxufe TV O canal intitulado como Enxufe TV fez um trailer de um filme do Chaves em formato de paródia como se toda a série fosse um filme de ação e drama no melhor estilo John Wick Ficou muito legal e eu me lembro de ter assistido na época que saiu Entretanto, a mamãe Televisa não gostou muito disso e derrubou o vídeo Uma prática que eu abomino e considero nojenta das empresas e algo que, inclusive, a Nintendo também adora fazer O canal Enxufe TV alegou que nunca tentou arruinar a reputação do X-Espirito mas, infelizmente, isso não adiantou nada e o vídeo acabou saindo do ar Versões do episódio O Ladrão da Vila Muitos de vocês sabem que existem vários episódios de Chaves que possuem múltiplas versões Os intitulados episódios semelhantes, né? Pois bem, fiquem sabendo que o episódio O Ladrão da Vila considerado por muitos como o episódio mais triste do Chaves Já teve quatro versões diferentes incluindo a versão do desenho do Chaves Em todas elas, o bandido sempre era diferente O mais conhecido era aquele onde o Sr. Furtado era interpretado pelo ator Ricardo de Pascual Você deve estar se perguntando aonde se encontra atualmente o barril utilizado na série do Chaves, certo? Pois bem, não se sabe ao certo porém muitos especulam que ele esteja na comunidade La Rioja da Espanha Outras pessoas acreditam que esteja lá dentro do estúdio da Televisa até hoje Porém, ninguém sabe ao certo o verdadeiro paradeiro do barril Episódios perdidos somente disponíveis em português Olha, que existem muitos episódios perdidos do Chaves por aí todo mundo já sabe Alguns deles, inclusive, são até mesmo impossíveis de serem encontrados até hoje Mas por incrível que pareça alguns episódios perdidos só podem ser encontrados nas versões dubladas em português do Brasil Ou seja, mais uma vez saímos no lucro nesse quesito Mas eu vou aproveitar esse espaço para indicar para vocês aí um documentário muito interessante que trata exatamente a respeito desse assunto dos episódios perdidos Feito pelo Fórum Chaves Inclusive, quem havia me falado sobre esse documentário em primeiro lugar foi um grande amigo meu chamado Riddle Snowcraft Do qual, inclusive, eu sou muito fã E que já marcou presença lá na equipe do Fórum também Eu recomendo demais que vocês vão atrás desse documentário e vejam por completo para entenderem melhor o que aconteceu E eu me lembro que na época do lançamento dessa parada, inclusive, deu muita polêmica Tanto que eu acho que eles tiveram que soltar esse documentário em outra plataforma porque a Televisa não queria que eles liberassem Pois é, bem bizarro, né? Festas de Pablo Escobar Existiam rumores dizendo que o narcotraficante Pablo Escobar ligou para o próprio Chespirito pedindo para que eles se apresentassem para o Pablo Muitos anos depois, os atores envolvidos na série como Maria Antonieta de las Neves e o Carlos Villagran confirmaram essa história e contaram as suas versões a respeito do que aconteceu Bizarro pra dizer o mínimo, né? Rituais satânicos no set Quando a Nona Florinda abre o restaurante no cardápio que ela segura dizem que há um símbolo ocultista lá e existem rumores dizendo que rolavam rituais por trás dos batidores Esse rumor foi ainda mais reforçado depois da postagem da Creepypasta o verdadeiro motivo da saída de Villagran o que fez com que as pessoas acreditassem ainda mais nessas coisas Entretanto, isso foi desmentido e obviamente não passava de rumores e fake news O Diário dos Chaves Esse livro já foi citado algumas vezes aqui nesse Iceberg Ele é um livro escrito pelo próprio Roberto Gomes Bolanius e que conta mais detalhes a respeito da série além de responder perguntas que muitos fãs gostariam de saber sobre Além disso, o livro também fala sobre temas mais sérios como, por exemplo, a morte do Jaiminho Eu confesso que eu tenho muita vontade de ler esse livro algum dia Dream Fala em Chaves Esse é um clássico especialmente pra mim Dream Fala em Chaves é um jogo brasileiro de terror psicológico que utiliza a vila do Chaves como cenário principal A história conta que depois de um ataque de fúria o Sr. Barriga acaba matando todos os moradores do local e agora cabe a você investigar as causas do ocorrido que inclusive tem a ver com a morte trágica do seu filho em onho Entre outros detalhes que eu não quero spoiler aqui Esse jogo é inspirado no clássico game Slender e é um clássico jogo de terror brasileiro É um game maravilhoso, tenso e que eu já zerei inúmeras vezes aqui no canal Caso queira, tu pode ficar à vontade pra jogar ou pra ver a minha gameplay aqui dentro Shente Shente é um amigo imaginário do Chaves que apareceu em diversos episódios do desenho No livro do Diário do Chaves é contado que ele participou da infância do Chaves dentro do orfanato só que infelizmente ele acabou falecendo Quando eu acho que a série não consegue ficar mais depressiva eu me surpreendo mais e mais Satanás Esse eu tenho certeza que todos vocês conhecem Satanás é o nome do cachorro da Dona Clotilde que inclusive foi responsável por muitos piripaques do Chaves e que depois de alguns episódios acabou se transformando num gato branco o que prova ainda mais a teoria de que a Dona Clotilde é realmente uma bruxa Florinda Mesa versus o elenco do programa Florinda Mesa, a atriz da Dona Florinda teve diversas desavenças com os atores do programa e isso acabou gerando altas tretas e saídas do elenco também Algumas pessoas dizem que quando o Chespirito começou a se envolver romanticamente com Florinda ela começou a querer mandar no rumo que o programa tomava e isso acarretou na saída de Carlos Villagran e Dom Ramon Além disso, ela também se relacionou com Carlos o que gerou um clima chato dentro da produção As brigas que rolavam por trás das xícaras de café realmente eram muito complicadas O Barril Fúnebre e o Chapolin Obscuro Essas são as duas creepypastas mais conhecidas do programa lá na Espanha Vou resumi-las pra você Se trata de uma história muito triste onde o Chaves era pra ser o sucessor do Chapolin mas infelizmente ele acaba morrendo em um acidente de carro algo muito parecido com a suposta ideia do episódio final do Chaves que é retratar ele morrendo num acidente de carro tentando salvar uma criança Isso faz com que o Chapolin perca a fé na humanidade E bem, eu não quero dar mais spoilers a respeito dessa história Recomendo que vocês leiam pra descobrir qual é o final dela Essa é a polêmica mais conhecida do programa e eu já falei algumas vezes sobre isso mais cedo Carlos Villagran já entrou em detalhes a respeito desse romance dizendo que quem deu o primeiro passo foi a própria Florinda Pra vocês que não sabem, Carlos Villagran, que é o ator que interpretou o Kiko na série já namorou a atriz Florinda Meza, que é a intérprete da nona Florinda Pois é, literalmente mãe e filho na parada O próprio Carlos já entrou em detalhes a respeito desse romance dizendo que quem deu o primeiro passo foi a própria Florinda e que esse caso aí não durou muito tempo não Aparentemente o romance acabou por conta de uma questão de profissionalismo e também com uma ajudinha aí do nosso querido Humberto Gomes Bolanhos que passou a se relacionar com ela pouco tempo depois Mas é claro que assim como as creepypastas não podiam deixar de existir fanfics, não é mesmo? Pois bem, uma das mais conhecidas é uma chamada Meus Dias na Vila escrito pela usuária The Strike Matsumoto Confiem em mim, vocês não querem saber qual é o conteúdo dessa história Páginas de episódios frame a frame deletada pela Televisa No Twitter se tornou muito comum páginas que pegam episódios de séries e desenhos e postam frames a frames dos episódios Como é o caso da página Every Spongebob Frame In Order que é uma página que eu sigo inclusive e que faz exatamente isso que eu citei Bom, tinham páginas que faziam isso com episódios animados do Chaves também porém elas supostamente foram tiradas do ar pela própria Televisa E se isso realmente for verdade, meus parabéns mais uma prática completamente necessária aí dessa empresa Qual que vai ser a próxima? Impedir que o Chaves seja transmitido? Apartamento 8 Em alguns episódios da série, ao ser questionado sobre morar no barril Chaves fala que na verdade mora no apartamento 8 Tanto que o nome original da série é Chavo del Ocho Além de também ser porque a série se passava no canal 8 no México Além disso, ele também diz que mora com outra vizinha lá dentro Porém, isso nunca foi mostrado Então não sabíamos se isso era verdade ou uma invenção do próprio Chaves Godinez é irmão do Chaves Talvez você não saiba, mas o ator que interpretava o Godinez na série se chamava Horácio Gomes Bolanius E ele é nada mais nada menos do que o irmão do próprio Roberto Gomes Bolanius Que é o próprio Chaves Infelizmente, ele acabou falecendo no ano de 1999 Mas ele se tornou um dos personagens mais icônicos e queridos da série Graças aos episódios lá na escola do Professor Girafales Episódio 142 Essa é supostamente a creepypasta mais antiga de toda a série O que acontece é que do episódio 141 A série já pula pro episódio 143 Levando em consideração que não sabiam o que havia acontecido com esse episódio perdido Algum louco escreveu uma creepypasta baseada nisso Na história diziam que era um episódio onde o Chaves morria atropelado Sim, exatamente igual àqueles rumores que eu falei pra vocês lá a respeito do episódio final Onde o Chaves morre atropelado tentando salvar uma criança E todos da vila estavam de luto Essa é uma bizarra história clássica aí das creepypastas Olha, essa é bizarra pra dizer o mínimo No episódio onde todos jogam futebol americano Existe uma foca em suástica nazista no Moro do Fundo do Cenário Ninguém sabe explicar exatamente o porquê isso aconteceu Tendo em vista que aquilo não é um fundo de uma rua aleatória Mas sim um estúdio Alguns dizem que fizeram isso pra simular um terreno baldio de verdade Outros dizem que o Roberto Gomes Bolanius era nazista Já outros dizem que o significado do símbolo era outro Levando em consideração que antigamente aquele símbolo significava prosperidade e bem-aventurança Antes, é claro, daquilo ser deturpado pelo nazismo Bom, eu vou deixar que vocês aí tirem suas próprias conclusões Representação do Inferno Existe uma teoria que diz que a vila é uma representação do inferno E que os personagens se tratam de referências bíblicas Que fazem parte de um ciclo vicioso de desejos carnais Como, por exemplo, maus-tratos Essa teoria existe com absolutamente todas as séries existentes aí no nosso querido planeta Terra Azul Então eu não vejo nada de novo aí Somente viagens e mais teorias da conspiração Kiko diz que Covid-19 não existe Pois é, por mais que isso se pareça com algo que o próprio personagem Kiko diria Infelizmente quem disse isso foi o próprio ator Em entrevista recente ao programa Saleh El Sol, da emissora Imagem TV O humorista fez a seguinte declaração Para mim na Covid-19 é um ingono, não existe Depois de ficarmos em casa eles começam a colocar antenas para o 5G Que se conectam a melhores de antenas colocadas em universidades e escolas em todos os lugares E também em satélites de baixo alcance Mas de 6 mil satélites É um culto da maçonaria E quem está por trás de tudo isso é Bill Gates Oi? E tem muita gente por trás dele Olha senhoras e senhores, de todas as piadas que o Kiko já fez ao longo de toda a sua trajetória Eu me arrisco a dizer que essa seria melhor Se isso fosse piada, é claro O filme do Pelé No episódio onde todo mundo vai ao cinema Temos aquela clássica frase do Chaves Onde ele diz que preferia ter ido ver o filme do Pelé Só que o que nem todos sabem é que essa frase aconteceu somente na dublagem do Brasil Pois no episódio original Ele diz que preferia ter ido ver o filme El Chamfle Que pra quem não sabe Se trata de um filme protagonizado pelos atores do Chaves E é um filme bem divertido Engraçado E mais um exemplo aí de uma quebra de quarta parede Dentro da série do Chaves Recomendo que vocês assistam Porque é um filme bem divertido E muito bem feito também Nível 4 Escuredão Profunda O final verdadeiro do Chaves Esse tópico é a respeito do último episódio da série Como eu falei pra vocês anteriormente A ideia original era que o Chaves morresse atropelado no último episódio da série Tentando salvar uma criança Entretanto, o X-Spirito voltou atrás na ideia Pois seria muito trágico terminar com o personagem daquela maneira E ainda bem que ele tomou essa decisão Porque puta que me pariu meu consagrado Esse assunto inclusive acabou sendo inspiração de muitas creepypastas Como por exemplo as que eu citei mais cedo Mas na realidade o último episódio de fato se passa na escola do Professor Girafales Com pouquíssimo dos atores originais da série E todos eles muito mais velhos Especialmente o próprio Chaves Os personagens de X-Spirito estão todos conectados Há uma teoria onde todos os personagens de X-Spirito São na verdade o mesmo personagem Só que em diferentes fases de sua vida Por exemplo, o Chapolin seria ele na sua fase adulta O Chaves seria a sua versão criança O Dr. Chapatin seria ele mais velho Entre outros Essa teoria cai por terra Quando você considera que o Chapolin é um personagem Que existe dentro do universo do Chaves Ou seja, essa teoria não faz o menor sentido Episódio proibido Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito surpreso Quando eu descobri sobre esse aqui Vocês sabiam que existe um episódio do Chaves Que possui sangue de verdade? Pois é, não é ketchup, é sangue mesmo Sabe aquele episódio do Seu Madruga Carpinteiro? Pois é, existe uma versão alternativa desse episódio Com um final bem diferente do episódio que a gente conhece Nesse final rola uma briga coletiva Entre todo mundo da vila E logo após isso É mostrado seu barriga sendo levado pra fora da vila numa maca Com o rosto todo arregaçado e ensanguentado Toda essa cena é feita de uma forma caricata Porém, o episódio foi tirado do ar exatamente por violência extrema na cena de briga E pela presença de sangue na cena final Definitivamente era algo que eu não fazia ideia que existia E eu fiquei chocado quando eu descobri Você pode encontrar esse episódio facilmente na internet Após o falecimento de Roberto Gomes Bolanis Muitas pessoas vieram dizer que ele não era tão legal quanto parecia Os argumentos disso estão nas inúmeras brigas legais envolvendo os personagens de sua obra Já que ele fazia questão de dizer que havia criado todos os personagens E que os atores simplesmente os interpretavam O que sabemos que não é bem assim, né? Além de desavenças com os próprios atores da série Sua relação com Pablo Escobar E também as suas posições políticas Que ele fazia questão de deixar bem claro quais eram O medalhão do Kiko Esse tópico se trata do medalhão no qual o ator Carlos Villagran quase sempre era visto usando Muitos falavam que esse se tratava de um medalhão amaldiçoado Que possuía as iniciais dos atores da série Muitos dos quais já haviam falecido As pessoas achavam que ele utilizava isso pra concretizar a morte desses atores E que eles falecessem antes dele Por incrível que pareça, eu fiquei sabendo disso há muitos anos atrás Graças ao programa Pânico na TV Pois eles fizeram uma matéria somente a respeito desse assunto aqui E eu acho que foram eles que começaram espalhando essa doideira Que claramente caiu por terra pouco tempo depois Pois a ordem da morte dos atores estava incorreta Esta Boca Esmia Esta Boca Esmia foi um programa de televisão boliviano de 1996 Que consistia em paródias de situações políticas daquela época Algo bem parecido com a série Frango Robô ou até mesmo Mad Eles já fizeram também uma paródia de Chaves Contendo algumas imagens que vão aterrorizar os pesadelos de qualquer ser humano que assiste isso A atriz Angelina Fernandes que interpretou a Bruxa dos 71 Foi uma guerrilheira e combateu a ditadura Em 1947, aos 25 anos de idade A atriz decidiu emigrar de sua Espanha Natal Ela fazia parte dos maquis que eram guerrilheiros antifascistas Que combatiam a ditadura de Francisco Franco Pois é, além de ser considerada como uma das mulheres mais lindas do México Ela também era uma guerreira Quem diria, né? O episódio piloto do Chaves Animado Existe um episódio piloto do desenho do Chaves Só que com algumas diferenças bem interessantes da versão final Nessa versão do episódio, os traços do desenho e a identidade visual São completamente diferentes como nas imagens que vocês podem ver agora Tendo uma característica mais retrô E além disso, a Chiquinha também estava presente Diferente da versão que conhecemos do desenho Onde ela não estava presente por motivos legais Confesso que teria sido bem interessante ver essa versão Ela parece ter ainda mais identidade do que o desenho que tivemos A morte de Ramon Valdez no desenho do Chaves Em um episódio do desenho, o Seu Madruga pensa sobre a sua morte E no balão de pensamento na cabeça dele É mostrado uma lápide com seu nome Só que nas datas de nascimento e morte Estão as datas do ator Ramon Valdez Intérprete do Seu Madruga na série original É mais um clássico exemplo de quebra de quarta parede Só que, infelizmente, uma mais triste do que as outras E fiquem tranquilos que isso aqui não preveu nem nada do tipo, tá? O desenho saiu muito tempo depois do falecimento infeliz aí Do nosso querido Seu Madruga O perseguidor da vila Havia rumores sobre um perseguidor que aterrorizava a vila E que apareceu escondido em inúmeros episódios Espiando os atores pelas janelas da casa Só que isso, obviamente, foi desmentido muitos anos depois E não passavam de montagens mal feitas da internet Os fantasmas da vila É quase a mesma coisa do item anterior Só que as montagens eram com fantasmas Nada muito absurdo nessa situação Isso existe em tudo quanto é coisa E não vai deixar de existir tão cedo Carlos Villagran solta um palavrão no programa Em um episódio do Chapolin Onde o Carlos Villagran interpreta um guarda Que está brigando com o próprio Chapolin Ele solta a palavra caga no meio da cena Como descuido do ator Que significa merda ou algo do tipo Além disso, em uma cena do episódio Las Goteiras do Chaves Em um momento, o Kiko solta a palavra morrom Que aparentemente também é uma palavra feia Mas eu honestamente não consegui encontrar o significado aqui Eu não vejo lá muito motivo de reclamação Mas enfim, é sobre isso e tá tudo bem, né? Chaves satânico Algumas pessoas dizem que o Chespirito era satânico E que ele tinha ligações com o demônio Assim como todos os outros diretores, atores E seres humanos desse planeta aparentemente Parece que existe esse tipo de teoria Sobre qualquer coisa que exista É muito engraçado, honestamente Chapolin vs Hitler Pois é, acredite se quiser Esse supostamente foi um episódio perdido De Chapolin que passou no ano de 1975 Onde ele luta na Segunda Guerra Mundial Contra o próprio Hitler Usando uma estratégia muito pessoal na batalha Não preciso nem dizer o porquê Não conseguimos encontrar nada Sobre esse episódio hoje em dia, não é? E inclusive, o próprio Roberto Gomes Bolanio Já interpretou o próprio Hitler Em algum episódio de alguma das suas séries Teoria do manicômio Essa teoria diz que os moradores da vila Na verdade estão no manicômio E é por isso que adultos se comportam como crianças E isso também explicaria os traços agressivos E repetitivos de todos eles Ou seja, em resumo Todo mundo é um bando de louco dodói Que fica se batendo e repetindo A mesma palavra e a mesma piada o tempo inteiro Tá ligado? Basicamente essa é a piada dessa teoria Premonição da Morte de Dom Ramon Vocês sabem que o ator do Seu Madruga Saiu da série Chaves Junto com seu querido amigo e parceiro Carlos Villagran Para que eles gravassem a série Ake Kiko, certo? Pois bem, o que provavelmente vocês não sabem É que após alguns anos O intérprete do Seu Madruga Gravou uma cena onde ele entra no cemitério Para buscar o Kiko Ele entra em cena lentamente Com o efeito de fumaça branca E depois desaparece Essa foi a última cena que ele gravou em sua vida Pois pouco tempo depois disso Ele acabou adoecendo E infelizmente faleceu Essa história inclusive já foi confirmada Pelo próprio Carlos Villagran Definitivamente é um fato muito assustador E também algo para se pensar, não é mesmo? Doutor Chapatim Pedófilo Antes de Chaves e Chapolin Chespirito gravava um programa chamado Os Super Gênios na Mesa Quadrada Onde ele se juntava com algumas figuras inusitadas Para conversar Incluindo os atores da própria série Chaves E o próprio Professor Girafales Já a caráter Antes mesmo dele aparecer como Professor Linguista Na série do Chaves Curiosamente, existe uma piada nesse programa Onde é evidenciado que o Doutor Chapatim Gosta de meninas que são menores de idade Brincando com o fato de que uma delas tem 12 anos de idade E até mesmo pedindo por uma foto da moça Claramente, tudo aquilo é dito num tom cômico Porém, definitivamente é algo bem desconfortável de se assistir Televisa bloqueou um vídeo do canal Creepypastas Everywhere Pois é, mais uma prática bem merda da Televisa Aparentemente, eles bloquearam um vídeo desse canal Que já foi um dos mais famosos Quando se trata de Creepypastas Por questão de uso indevido de imagem Dos programas do Chespirito Inclusive, pra vocês aí que estavam se perguntando Do porquê estamos usando as imagens dos programas Do Chespirito moderadamente Agora vocês sabem o motivo, né? Não quero correr esse risco aqui no meu canal Chapolin Universal Essa é uma Creepypasta de Chapolin Onde havia um episódio intitulado como Chapolin Universal Numa história onde o Chapolin teria que resgatar o Inhoi O filho do seu barriga Numa aventura por diversos universos Olha só, gostou da minha rima? Pois bem Eu confesso que a ideia até parece interessante Mas infelizmente isso se trata somente De uma história inventada mesmo O Show do Chaves do Oito Essa se trata de outra Creepypasta Que fala sobre sequestradores Que aparecem para raptar as crianças Da Vila do Chaves Novamente, se te interessar Recomendo que vá atrás Já que eu não quero dar spoiler Dos acontecimentos aqui O pior dia de Carlos Villagran Essa história é muito triste Na noite de 4 de maio de 1997 No meu aniversário de 3 anos, inclusive Carlos Villagran, o Kiko Faria uma apresentação num circo argentino Chamado australiano Tudo estava em ordem e pronto para começar Mas infelizmente aconteceu uma tragédia Dois bandidos que estavam infiltrados lá dentro Tentando assaltar o circo Acabaram assassinando o dono de lá E eles também fugiram Ao ficar sabendo disso Carlos anunciou ao público Nós vamos suspender o show Eles mataram o dono do circo Essa noite nunca foi esquecida por ele E não é difícil de entender O porquê isso o traumatizou tanto Pelo menos os dois bandidos Foram pegos depois E pagaram pelos seus crimes Pois é, isso realmente existe Isso se trata de uma fanfic aí Escrita por uma ousa área Chamada Luffy Kiyama 777 E bem, se você quiser se arriscar Para ler essa história Pode ficar à vontade Porque é algo que eu não pretendo Fazer tão cedo assim Porém, isso de fato existe Ander Stones Esse é um guri fanático Por desenhos animados Como Chaves, Bob Esponjas E Maliro Pony E que fazia inúmeras montagens Com os personagens dos três desenhos Como esse aqui que você está vendo Neste exato momento Nada fora do normal Considerando que essa é a internet E eu confesso que eu acho a ideia Bem legal também Já pensou que Crossover Épico Ia ser mais épico Que Vingadores Ultimato E Homem-Aranha Sem volta pra casa, né? Em 2019 Foi publicado no Facebook Uma foto de algumas fantasias Do Chaves Extremamente bizarras e assustadoras Começaram a criar diversos boatos A respeito dessa imagem Dizendo que era uma espécie De episódio perdido Ou que era uma manifestação Aí dos pesadelos de alguém Porém, os proprietários Dessas fantasias Desmentiram tudo Pouco tempo depois Dizendo que são delas E que elas foram utilizadas Em alguns shows Que eles fizeram O nome dos proprietários É Juan Pichou E você pode encontrar Alguns de seus shows Aqui mesmo no YouTube E sim As fantasias são Tão assustadoras Quanto parecem Mais ainda Quando você as vê Em outros vídeos Chespirito Seguidor de Hitler Essa teoria Devido ao episódio Que eu citei anteriormente Onde temos um símbolo nazista No muro de um dos episódios Do Chaves E também é claro Devido ao fato Do Chespirito Já ter interpretado O próprio ditador Em alguns de seus programas Novamente Não é porque ele está Interpretando um personagem Que significa Que ele de fato Concorde com tudo Que foi feito A respeito disso Mas eu também Não vou botar A voando fogo Por ninguém Porque eu não conheci A pessoa do Roberto Gomes Bolanius Só estou tentando Dar um outro lado Dessa história aqui Todas as cópias De Chaves Cart São personalizadas Isso parece familiar Para você? Pois é Sabe aquela bizarrice Que bombou no ano passado Sobre todas as cópias Do jogo Super Mario 64 Serem personalizadas E que cada uma delas Funciona de uma forma Diferente para cada pessoa Que as joga Incluindo especialmente Aquela aparição bizarra Da cabeça do Mario Que persegue o Mario Por um corredor escuro Pois bem Isso se trata exatamente Da mesma coisa Só que ao invés disso É relacionado ao jogo Chaves Cart E o Chaves é perseguido Por uma cabeça gigante Da Chiquinha Eu preciso que alguém Faça uma versão disso Para ontem Por favor Durante a série Chaves quase nunca Tira o seu chapéu Com exceção Em alguns momentos raros Onde ele pode ser visto sem Tanto na série original Quanto no desenho animado A mesma coisa acontece Com Kiko também E eu confesso Que é muito bizarro De ver esses personagens Sem os seus chapéus Eu não sei cara É meio um Kenny velho Eu honestamente Prefiro que eles fiquem Eternamente com o chapéu E acabou por aí Angelina Fernandes No velório de Ramon Valdez Quando Ramon Valdez faleceu Angelina Fernandes A dona Clotilde Foi a última A ir embora Do velório dele E ela ficou repetindo Várias e várias frases Para tentar se confortar Incluindo frases Que ela falava Para o Seu Madruga Na série Algo bem triste Que eu honestamente Não gosto nem de pensar Então só vamos Para o próximo tópico Seu Madruga E Hatsune Miku Bem Como eu posso explicar isso aqui Se tratam de artes Feitas pelos fãs Do Seu Madruga E a Hatsune Miku Como um casal E esse senhoras e senhores Acabou de se tornar Oficialmente O meu novo chip Favorito Definitivamente Eu vou imprimir Todas essas artes Numa linda montagem Emoldurar E colocar na minha sala de visitas Preço de chaves kart Em diversas páginas De todos os itens Desse iceberg Esse foi o único Que eu não consegui encontrar Absolutamente nada A respeito Mas eu acho Que tem alguma coisa A ver com o preço Do jogo chaves kart Quando ele foi lançado Como ele saiu Para inúmeras plataformas Talvez o preço Tenha oscilado bastante Entre elas Ou até mesmo Tenha tido alguma mudança Repentina de última hora Próximo do lançamento Enfim Fica aí Para especularmos O que isso quer dizer Se você sabe Por gentileza Comente aí embaixo Que eu quero muito saber Role 34 do chaves Bom Provavelmente vocês conhecem Muito bem A regra número 34 Da internet Não é mesmo? Absolutamente Tudo que existe Possui uma versão Para adultos E com chaves Não poderia ser diferente Tendo em vista Que existe uma categoria Inteira Baseada em artes Desse programa Só que obviamente Para a maior de idade Em hipótese alguma Não pesquise isso Nem se você tiver 80 anos de idade Você não precisa Se traumatizar Esse ponto Preze pela sua sanidade mental Seja feliz E acima de tudo Passe longe Dessa merda Chapolin No Fortnite Por fim Temos aqui A ilustre presença Do Polergar Vermelho Em um dos jogos Mais populares Dos últimos anos Pois é Caso você ainda Não tenha ficado sabendo O Chapolin Recentemente Entrou para o time De personagens Do Fortnite Com direito A sua marreta bionica E tudo mais Olha Eu pessoalmente Não jogo Fortnite Eu fico perdido 40 minutos No mapa Só para tomar um tiro Na cabeça De um aleatório Porém Eu achei essa inclusão Tão fantástica E inesperada Que eu precisava Colocar isso aqui No iceberg E eu espero Profundamente Que o nosso querido Chapolin colorado Continue sendo lembrado Com muito carinho Por gerações E gerações Pela frente Perfeito Meus parabéns Para você que chegou Até aqui Conseguimos concluir 100% O nosso teste Eu sei Foram muitas informações E provavelmente A sua cabeça Deve estar a milhão Agora Mas fica tranquilo Que isso faz parte E isso vai passar Dentro de alguns segundos Eu espero profundamente Que vocês tenham gostado Desse experimento Assim como eu Também gostei bastante De realizá-lo com vocês E eu reforço Mais uma vez As informações Que meus superiores Me passaram Lá no começo Do experimento Tá Aproveita Para deixar o like Neste vídeo Aqui Tudo bem E se inscreva Aqui no canal Também Eu não posso Revelar exatamente O porquê E nem quem são Os meus superiores Porém Posso te garantir Que eles vão ficar Bem felizes Em saber Que você fez isso E aproveitando a oportunidade Olha a hora Já tá tão tarde A gente passou Tanto tempo aqui Que eu nem vi Os minutos passando Eu agradeço Mais uma vez Por você ter feito Parte desse teste Junto comigo Porém Infelizmente Eu passei Muitas informações Extremamente confidenciais E eu não posso Deixar Que isso Saia abatido Porque afinal de contas São informações Extremamente perigosas Tudo bem Então Eu vou pedir Para que vocês Deem uma olhadinha Aqui nesse ponto vermelho Certo E o problema De vocês Vai passar Dentro de alguns momentos Certo Então Muito obrigado Mais uma vez Falou Até a próxima E a gente nunca Se conheceu Cacete Nossa Que dor de cabeça Caralho Nossa Caraca Parece que Caiu uma pó Do aerolito Na minha cabeça Deu pra cacete O que acabou De acontecer aqui Que Tem um bilhete aqui Caro Gabs Deixei um presente Para você Espero que goste Tome cuidado Ele é extremamente Perigoso Assinado Agente G Pô de nome idiota Quem se chama De agente G Eu acho que Esse é o presente De agente G